Boa tarde, queridos ouvintes da CBN. Aqui quem fala é a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, diretamente de Tóquio para o Consciência no Cotidiano. No programa de hoje, eu quero apresentar evidências para a seguinte hipótese. A legalização do aborto pode reduzir a criminalidade no Brasil. Mas, curiosamente, essa hipótese é totalmente desconhecida da imensa maioria da nossa população. Mas é um assunto de extrema interesse a todos, incluindo as pessoas que são contrárias ao aborto. Mas aqui nós temos uma possibilidade de conexão. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Nosso país presenciou mais de um milhão de homicídios entre 1980 e 2010. Nesse período, verificou-se o aumento de infrações cometidas por crianças. A maioria dos brasileiros se sente insegura ao andar na rua à noite. Nos Estados Unidos, o aborto legalizado está, no mínimo, associado à redução na violência. Pois as taxas de criminalidade começaram a cair quase duas décadas após a legalização, que ocorreu em 1973. Além disso, cinco estados que liberaram o acesso ao aborto antes dessa decisão, vivenciaram antecipadamente a queda na criminalidade. Os autores deste estudo afirmam que a legalização do aborto é a responsável pela redução de crimes nos Estados Unidos. Eu não estou falando apenas em correlação, mas sim uma relação entre causa, a legalização do aborto, e consequência, a redução da criminalidade. E mesmo que essa teoria receba críticas, são poucas, e os estudos subsequentes encontram fortes evidências que apoiam essa teoria. Nas décadas que se seguiram à legalização, houve redução no número de crianças maltratadas, negligenciadas ou abusadas, além da constante diminuição dos homicídios de crianças entre 2 e 4 anos de idade. Vocês já pensaram por que no Brasil temos tantas crianças nas ruas? Mas, cidades que eu morei como Chicago, Florença, Braga e agora Tóquio, não existem crianças abandonadas. E mais, dentro desta hipótese, existe a possibilidade de que essa queda na criminalidade esteja mais concentrada na redução de mães adolescentes. Nessa mesma direção, O Canadá verificou que a redução de mães adolescentes por conta do aborto é a responsável por mais de metade da redução nas taxas de crimes violentos no Canadá. O efeito da legalização na criminalidade também foi verificado na maioria dos países que compõem a União Europeia. Além disso, foi possível observar o efeito reverso na Hungria, pois houve uma lei restringindo o acesso ao aborto. Com isso, as crianças que nasceram após essa data tiveram piores resultados educacionais, maior probabilidade de ficarem desempregadas e maior probabilidade de serem pais adolescentes. Bom, essa teoria foi apresentada em 2001 e agora, em 2020, ela foi revisitada. E os autores confirmaram a previsão que tinha sido inicialmente proposta. Eles mostraram que o acesso ao aborto foi responsável pelo declínio de 1% ao ano na criminalidade e pela redução no crime violento em 47% e no crime contra a propriedade em 33%. É claro que é importante dizer que o nascimento de uma criança indesejada não pressupõe necessariamente que ela se envolverá em atividades criminosas. No entanto, essas crianças enfrentam maior probabilidade de serem negligenciadas, maltratadas, abusadas e abandonadas. Como se não bastasse, as chances são altas de se envolverem com a criminalidade. O perfil dos autores de homicídios no Brasil coincide com o perfil identificado nos Estados Unidos e que foi reduzido com a legalização do aborto. A violência no nosso país funciona como um dreno cerebral, pois nós vivemos constantemente preocupados com a violência e a consequente falta de segurança. Assim, reduzindo a nossa produtividade, restringindo a nossa liberdade, motivando a emigração, afetando a autoestima do brasileiro. A criminalidade, para dizer o mínimo, é uma tristeza nacional. Em suma, eu apresento aqui neste programa a hipótese de que a legalização do aborto pode reduzir a violência no Brasil. Mesmo que sem consenso, é uma hipótese com muitas evidências e que precisa ser considerada e com urgência. Meu querido ouvinte, se você é novo por aqui, siga-me nas redes sociais e espero que vocês divulguem essas informações. Um bom final de semana e até sábado que vem.